Oi gente, seguimos em casa, não é? Você aí, eu aqui, esperando isso tudo passar. E eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo que estão entediadas e eu imagino que isso seja muito real. Independente de você estar aí trabalhando em home office, de você estar fazendo tudo aquilo que é necessário fazer dentro de casa, cuidar da própria casa, da alimentação e de todas essas outras recomendações que a gente o tempo inteiro está recebendo. Esse tédio de ficar fechado em casa está fazendo muita gente se sentir muito isolada. E às vezes não é só uma questão de estar sozinha. Tem gente que está sozinha, tem gente que está com seu companheiro, tem gente que está com a família e mesmo assim está se sentindo entediada. Entediada é um estado de espírito numa fronteira entre um cansaço, uma tristeza, a repetição parece do mesmo circuito, tem muita gente brincando, não é? Que está fazendo aí um circuito da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro para o quarto. Então, esse tédio, ele atinge muito as pessoas de mais idade. Seja pela falta de vigor físico, seja pela necessidade de fazer algumas coisas que não estão sendo possíveis nesse momento, que significa sair um pouco de casa, ver as pessoas queridas da família, conviver com filhos, com netos. Esse é o perfil nosso como brasileiros. A gente tem esta necessidade afetiva, esse hábito afetivo de proximidade, de todo mundo estar perto, de todo mundo conviver junto de alguma forma. Então, algumas pessoas estão sentindo muita falta disso. E eu tenho percebido que existe muita coisa disponível para a gente entreter as crianças. Mas eu não vejo muita coisa para entreter os mais velhos, as pessoas mais velhas, que também estão sentindo esse isolamento. E principalmente porque estão isolando dois polos familiares que costumam estar muito próximos. A voz dos netos, os mais velhos dos mais jovens. Esta convivência que em algumas famílias é muito intensa, é muito próxima, não está acontecendo. E às vezes as crianças brincam bastante, se distraem, pulam, fazem uma série de coisas, mas as pessoas mais velhas não têm tantas alternativas. Então, hoje a conversa é com as famílias. Como é que vocês estão entretendo os idosos? Quando a gente fala de entreter, nós estamos falando da mesma preocupação que a gente tem com a gente mesma, com as crianças, também ter com os mais velhos. E essa é uma hora de se perguntar, a gente realmente conhece do que essas pessoas gostam? Então, vai lá, tenta descobrir. O que seria entretenimento para as pessoas mais velhas na sua família? Como é entreter essas pessoas? Será que é repetir aquilo que elas já estão habituadas a fazer? Então, tem às vezes um pacotinho de coisas que a gente ouve falar a respeito de pessoas mais velhas. Não, um jogo de tapuleiro, ou fazer crochê, ou bordar. Mas eu conheço algumas pessoas idosas na minha própria família, que tem mais de 80 anos, que se eu aparecer lá com um paninho para bordar, ela me põe para fora. Pela vitalidade, pelo dinamismo, essas pessoas que têm 80 anos ou mais, 70 anos ou mais, elas têm uma experiência enorme de vida e muitas delas têm uma vitalidade muito grande e estão habituadas a participar de uma série de coisas, seja no contexto familiar ou seja fora de casa. Então, quando a gente fala de entreter os mais velhos, eu acho que é a mesma preocupação que a gente tem tido hoje em entreter as crianças que estão dentro de casa. Essas pessoas mais velhas, elas também precisam de entretenimento, elas também precisam de coisas para fazer que sejam interessantes, que elas gostem de fazer. Então, compete às famílias identificar, descobrir o que essas pessoas gostam de fazer. E, de repente, até inovar em algumas coisas. Então, muita gente diz assim, ah, mas essa é uma geração que tem, assim, pouca afinidade com a questão digital, eletrônica. Mas, por exemplo, você tem alguns jogos, alguns videogames, tipo Wii, por exemplo, que são coisas muito simples de serem manejadas, de serem manuseadas. Vai lá, instala isso aí, lá para o seu avô, para a sua avó. Ó, eu tenho certeza que eles vão acabar gostando, vão acabar se entretendo. Cria alguma coisa diferente, além daquilo que já faz parte da rotina da vida deles. Ou então, você talvez faça uma imensa descoberta agora, que é assim, caramba, acho que eu não conheço direito os meus pais. Eu não conheço muito bem aquela tia mais velha com quem a gente convive tanto. E, na realidade, eu não sei direito do que ela gosta. Esse é um ótimo momento para se descobrir. Então, primeira coisa, descobre o que essas pessoas que você ama, que fazem parte da sua família, e que agora, por todo esse desafio que a gente está vivendo, elas necessariamente precisam se isolar para serem protegidas. Essa é a grande questão. Mas, nesse momento em que elas se isolam das pessoas que elas amam, você aí precisa descobrir do que é que elas gostam. Essa é a primeira tarefa. Segunda coisa importante, talvez, neste momento em que este processo de isolamento está se prolongando, a gente precise inovar, criar alguma coisa nova. Então, além daquilo que normalmente essas pessoas mais velhas, os idosos da sua família, já costumam fazer, tenta inovar, não só descobrir o que eles gostam, mas tenta uma inovação. Alguma coisa nova, alguma coisa diferente, que possa vir a ser uma novidade. Depois de um período extenso de isolamento, de repetição, às vezes, de uma rotina dentro de casa, sem muita possibilidade de coisas para fazer, talvez você possa inovar e levar alguma coisa nova. Seja uma comida nova, seja um jogo novo, seja um livro novo, ou um assunto sobre o qual não é aquilo que está ali no cotidiano. Tenta descobrir e faça isso. Cuidar dos idosos das nossas famílias não é simplesmente levar remédio e comida. Isso é o básico, isso é o necessário e precisa ser feito. Mas existe um outro lado que é saúde mental. E isso tem a ver com atividade, com afetividade, com uma série de coisas. Então, manter o contato permanente com eles, manter a conversa, botar os mais novos para conversar, para brincar. Isso é necessário. Faz isso aí usando toda essa tecnologia que a gente tem disponível. Mas, além disso, criar oportunidades de entretenimento naquilo que você precisa descobrir, caso ainda não saiba o que é que essas pessoas gostam de fazer. E também inovando, levando alguma novidade. Alguma coisa que as pessoas sintam que é um presente. A sua presença, a sua preocupação, a sua dedicação. Isso é acolhimento. As pessoas mais velhas vão sentir isso como algo que preenche o coração. Esse afeto, essa dedicação, essa preocupação. Olha, me lembrei de você. Eu vi tal coisa e acho que você vai gostar. Tudo isso preenche o nosso dia e seguramente vai preencher esse tédio que as pessoas mais velhas estão começando a sentir por conta desse isolamento que vai se prolongando. E a cada dia, para algumas pessoas, isso vai ficando bastante difícil de se prolongar. A falta de liberdade, não poder sair de casa, a falta de convivência com as pessoas queridas, desta proximidade e a proximidade física. Tem alguns exercícios, inclusive, que estão aí circulando pela internet e muitos deles são realmente relevantes. A falta do tato faz falta para a gente. E o nosso cérebro, ele tem um funcionamento que ele é bastante específico. E tem uma coisa que é muito importante. Para o nosso cérebro, tudo é verdade. Então, se você fecha os olhos e imagina alguma coisa, o nosso cérebro enxerga aquilo como se de fato estivesse acontecendo. É só você ver o que acontece à noite quando você sonha. Se você tiver um pesadelo, você acorda assustado. E se você tem um sonho lindo, você acorda com uma sensação de bem-estar. Por quê? Para o nosso cérebro, aquilo tudo aconteceu. O que significa o cérebro achar que aquilo é verdade? O cérebro vai produzir uma série de substâncias, de neurotransmissores, em função daquilo que está se passando naquele momento no nosso cérebro. Então, quando eu digo que a relação de tato é importante, este exercício até de você se abraçar, pode parecer uma bobagem, mas ele realmente produz uma sensação que para o nosso cérebro é relevante. É importante ativar todos os nossos sentidos. Então, quando você for imaginar alguma coisa para entreter alguém mais velho, alguém da sua família que já tem mais idade e que está aí sozinho, isolado, se sentindo sozinho, pensa nisso. Como é que eu posso entreter os cinco sentidos? O abraço a gente não pode dar, mas a gente pode brincar de se abraçar, até pelo WhatsApp. E isso vai fazer com que algumas coisas aconteçam sob o ponto de vista das sensações do tato. Como é que você pode agradar aos cinco sentidos dessa pessoa? O tato, o olfato, o paladar, leva uma coisa gostosa para ela comer, tá? Deixa ali bonitinho. Às vezes faz aí, se alguém for bom de culinária, se alguém for bom aí de comida, faz um pão gostoso, cheiroso, um bolo, tá? E só de sentir aquele cheirinho. Se você deixar isso para essa pessoa querida, essa pessoa mais velha da sua casa, isso significa entreter, sobre o ponto de vista dos cinco sentidos. Manda uma música muito bonita, descobre quais são as músicas que essa pessoa mais gosta, da fase mais brilhante, ou talvez as coisas que ela mais gostou e experimentou ao longo da vida. Tem sempre aí uma década que todo mundo curtiu mais alguma coisa, um cantor, um determinado tipo de música. Então, pensa nisso. Primeira coisa, tenta descobrir, se você ainda não sabe, o que é que essa pessoa mais velha gosta. Além daquilo que ela já gosta, que ela já conhece, tente inovar. E para criar isso, pensa sempre, tendo como base, os cinco sentidos, tá? O que que eu posso levar para entreter esta pessoa mais velha que passe pelos cinco sentidos? Que passe pelo tato, pelo olfato, pela visão, pela audição e pelo paladar. A partir disso aqui, use a sua criatividade. E invente alguma coisa para entreter as pessoas mais velhas. Se lembra disso. Cuidar dos mais velhos neste momento de confinamento não é simplesmente levar a comida e levar remédio. Não é simplesmente isso. Mas existe uma série de outras coisas que fazem parte da nossa vida e que precisam ser nutridas. Então, entretenha essas pessoas. Faça o dia dessas pessoas serem mais interessantes, ter alguma coisa que anime, tá? Isto é entreter. E pensa nisso. Aquilo que elas já gostam e aquilo que você pode inventar. E para inventar, passa aí pelos cinco sentidos. Ok? Espero que dê certo e que você consiga aí ter boas ideias para entreter as pessoas mais velhas da sua família. O meu nome é Regina Melhori. Eu trabalho para despertar nas pessoas o que elas têm de melhor. É isso que a gente faz aqui no Mind Educa. E se você quiser conversar com a gente, mandar algum comentário ou alguma pergunta, como muitas outras pessoas têm feito, no final desse vídeo você tem aí todos os nossos canais de comunicação. O WhatsApp, o canal do YouTube, o nosso site, o que você quiser. Veja o que é melhor para você. Tá bom? Boa sorte. Passe bem por tudo isso. Até. Tchau. Tchau.